É o vilão dos fluxos te levando pro mandelão Se alguém pergunta se nós conhece, acho melhor deixar nossa transa no pio Se alguém pergunta se nós conhece, acho melhor deixar nossa transa no pio Que eu tomo a chavão de copo na mão, como de costume o cabelo de mil Que eu tomo a chavão de copo na mão, como de costume o cabelo de mil Que eu tomo chavão, de copo na mão, como de costume o cabelo de mil Que eu tomo chavão, de copo na mão, como de costume o cabelo de mil Aqui bonde só tem cachorrão, redovara as cachorras que tá no seu Ela se envolveu com bonde, mano, puta que pariu Se a jota dela hoje tá na bala, tô tendo pente pra carregar o fuzil Se a jota dela hoje tá na bala, tô tendo pente pra carregar o fuzil Se a jota dela hoje tá na bala, tô tendo pente pra carregar o fuzil Se alguém pergunta se nós conhece, acho melhor deixar nossa transa no pio Se alguém pergunta se nós conhece, acho melhor deixar nossa transa no pio Que eu tomo chavão, de copo na mão, como de costume o cabelo de mil Que eu tomo chavão, de copo na mão, como de costume o cabelo de mil Esse é o DJ Latrell, tá bravo hein bandido, desse jeito eu fico apaixonado Se alguém pergunta se nós conhece, acho melhor deixar nossa transa no pio Que eu tomo chavão, de copo na mão, como de costume o cabelo de mil Que eu tomo chavão, de copo na mão, como de costume o cabelo de mil Esse é o DJ Latrell, tá bravo hein bandido, desse jeito eu fico apaixonado E aí E aí E aí